Bem agora há pouco, informamos que Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc foram chamados para prestar esclarecimentos à direção de provas, por violar os regulamentos de parque fechado, por receberem assistência de seus fisioterapeutas logo após saírem de seus carros. E os comissários da FIA foram rápidos hoje, hein? E já decidiram que nenhum dos pilotos será punido. Mas uma multa condicional de 10 mil euros será aplicada às suas equipes e deverá ser paga caso esse problema volte a acontecer. E você, ó, evite ser punido por ficar de fora das novidades e se inscreva no GP em Casa, sempre rápido, direto e confiável.